Boa noite, pessoal. Estamos aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, e agora está terminando uma votação importantíssima do orçamento, que é a aprovação de uma autorização da Câmara dos Deputados e do Senado, do Congresso Nacional, para que o governo possa aumentar o seu endividamento em R$ 248 bilhões para pagar despesas correntes. Ou seja, não é endividamento para investimento, que é a chamada regra de ouro do orçamento. A regra de ouro do orçamento, ela diz que só se pode endividar para investir. Nesse caso, o governo, por conta do descontrole que vem desde Michel Temer, está fazendo endividamento para pagar a Bolsa Família, para pagar outras despesas correntes. Bom, nós, na hora que esse projeto chegou aqui, nós colocamos algumas condições para votar. A primeira delas, atender aquilo que os jovens estudantes, professores e professoras foram às ruas reinvidicar, recursos para a educação. O governo, através do ministro Pateta, o homem que canta na chuva, ministro da Educação, afirmou que ia cortar recursos porque as universidades federais eram uma balbúrdia. E fez um corte violento nas verbas de custeio das universidades. R$ 5 bilhões. Fazendo com que as universidades percam, inclusive, dinheiro para pagar a conta de luz. Bom, os estudantes foram à rua por duas vezes, no dia 15 e no dia 30. Manifestações massivas, de sucesso. E mostraram ao povo brasileiro e ao próprio governo que tinha que voltar atrás nisso. Mas o governo do Bolsonaro é um governo que não tem vergonha na cara. É um governo que faz a burrada e insiste na burrada. Por quê? Porque não quer fazer autocrítica nenhuma. Então, ele não recompôs esses recursos. Mas foi exatamente a oposição, PT, PCdoB, PSOL, PSB e PDT, que vieram aqui no Congresso forçar o governo a colocar de novo recursos na educação. Voltar atrás no corte que fez no início de maio. E isso foi muito importante. Nós fomos vitoriosos. O governo, agora mesmo, vai repor R$ 1 bilhão para a educação. E, ao longo do ano, vai garantir que não faltem verbas para as universidades. Também nós demos outro passo importante. Nós estamos lutando para que volte a ter recursos para investimento e obras públicas. E, por conta disso, nós exigimos que fossem retomadas as obras do Minha Casa Minha Vida. Exigimos do governo a volta desses recursos. E o governo acabou tendo que concordar em colocar R$ 1 bilhão para o Minha Casa Minha Vida e mais R$ 550 milhões para a retomada das obras do Rio São Francisco. São recursos importantíssimos. Insuficientes, é verdade. Nós precisávamos de muito mais dinheiro. Mas, pelo menos, isso dá uma esperança de que milhares de trabalhadores e trabalhadoras não sejam demitidos agora por conta da paralisação de diversas obras que estão em andamento. Nossa luta aqui é a luta pela educação, pela saúde e pelo emprego. São questões fundamentais. O governo federal do Bolsonaro só quer saber de reforma da Previdência. É a única pauta que ele coloca. Pauta do Sr. Paulo Guedes. Nem o próprio Bolsonaro coloca isso com tanta importância. Para o Bolsonaro, o importante é a guerra ideológica. Enfrentar o PT, enfrentar a oposição, denunciando a ideologia de esquerda. Para nós, não. Para nós, o importante no debate é achar caminhos para gerar emprego no Brasil, para melhorar a qualidade de vida, para fazer o Brasil se desenvolver. Agora, o governo do Bolsonaro está enredado nessa encrenca, que foi a revelação das conversas pelo Telegram entre os procuradores e o juiz Sérgio Moro. E essas conversas, minha gente, revelaram claramente aquilo que nós sempre falamos. O juiz Sérgio Moro nunca foi um juiz isento. Sempre foi um juiz cujo objetivo não era julgar, mas era condenar o presidente Lula para impedir que ele participasse das eleições e que fizesse campanha eleitoral. Até nos diálogos aparece um momento em que os procuradores falam não podemos deixar o Lula dar entrevista. Se ele der entrevista, vai eleger o Fernando Haddad. E eles fizeram de tudo para impedir que Lula desse a entrevista. O partido novo, esse partido que agora apareceu nessas eleições, foi quem foi a justiça para impedir a entrevista de Lula ao jornal Folha de São Paulo antes das eleições. Pois bem, agora eles estão encrencados, porque a verdade está vindo à tona. O jornal, o blog Intercept, já anunciou que novas revelações virão e vão demonstrar claramente que a Operação Lava Jato é uma operação de manipulação para destruir Lula e para destruir o PT. Mas qual é o problema deles? Com todo esse ataque, com o apoio da mídia, especialmente da Rede Globo, eles não conseguiram o seu intento. O PT está vivo. Lula, preso em Curitiba, continua forte enfrentando. Lula é um verdadeiro rochedo, não esmorece, denuncia todo santo dia os ataques que essa classe dominante faz contra os trabalhadores, contra o povo brasileiro. A entrega das nossas riquezas, a entrega do nosso patrimônio, a entrega do nosso petróleo. Lula não para de denunciar. E é por isso que a cada dia ele se torna mais forte perante o povo brasileiro. Nós temos certeza que Lula vai ser solto. Vai ser solto e vai voltar a liderar o povo brasileiro. Não só para derrotar esse governo, que tem mais três anos e meio pela frente, mas também para a gente construir uma nova sociedade em nosso país. Juiz Sérgio Moro é um velhaco. É uma pessoa que não tem capacidade de ser uma liderança nacional e só se construiu na destruição daquilo que estava sendo sucesso no país. Ele procura destruir, mas não constrói coisa alguma. Ou ele avalizou o projeto das armas, o decreto das armas, que ampliou a posse e o porte de armas, permitindo a volta da violência no país com um grau muito acima do que existe até hoje, que já é muito alto. Imagine vocês a quantidade de pessoas armadas de forma legal nas ruas. Serão acidentes de trânsito que vão terminar com mortes. Serão maridos atirando em suas mulheres por desconfiar delas. Isso vai aumentar. Nós já estamos vendo o número de assassinatos com armas é cada vez maior. É por isso que nós vamos lutar contra esse decreto das armas, para derrotá-lo aqui. Vamos lutar contra o pacote do Moro, que é um pacote para permitir à polícia que mate sem ter que responder a ninguém. E vamos lutar para desenvolver o país, para devolver o Brasil para os brasileiros. Porque, nesse momento, quem comanda o governo está lá fora, nos Estados Unidos, lá no norte, certo? E, por isso, esse presidente bate continência para a bandeira americana. E, infelizmente, a gente assiste muitos militares entrarem nessa também. Militares que se colocavam como nacionalistas. Hoje apoiam esse governo, apoiam essa falcatrua. Nós vamos derrotá-los, vamos construir um novo país. país dos que realmente amam o Brasil e querem os seus direitos e a melhoria da vida do povo. Um grande abraço a vocês. Parabéns a toda a oposição por essa vitória. E parabéns, principalmente, à juventude, que foi às ruas. E agora, sexta-feira, vamos dar mais um exemplo. Parar o Brasil, mostrar que a greve é efetiva, que o repúdio a essa reforma da Previdência é geral. Grande abraço, pessoal!